Acabou o processo de licitação e a MS Concursos foi contratada para organizar o concurso TJMG 2023. Mas será que essa banca pequena e desconhecida vai conseguir organizar esse concurso que será gigantesco? Nesse vídeo eu vou te dar a minha opinião sincera sobre isso e também vou te falar o que eu acho que você deve fazer daqui pra frente. Mas antes eu já te peço, já clica aí no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar. Opa, beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado e eu sou analista judiciário lá do TJMG. E eu já vou começar o vídeo no Direto ao Ponto sem enrolação porque eu sei que você não tem tempo a perder. Então vamos lá direto pra minha opinião sincera sobre a contratação dessa banca. É o seguinte, é fato que a MS Concursos é uma banca relativamente pequena, acostumada a realizar concursos municipais, principalmente de cidadezinhas do interior. Então os caras não têm experiência em concursos de tribunais, muito menos do porte do TJMG. E quando se coloca uma banca pequena e inexperiente pra organizar um concurso gigante, a chance de dar merda é sim muito grande. Me preocupa muito a questão da logística, da organização das etapas do concurso, como inscrições, escolha de local de provas, aplicação das provas, divulgação de gabaritos, julgamento de recursos, divulgação de resultados, enfim. Será que os caras têm estrutura pra cuidar de tudo isso? Também me preocupa a questão dos prazos. Será que os caras não vão acabar se enrolando e vão atrasar o concurso todo? Já em relação às questões da prova, propriamente dita, eu não me preocupo tanto. Porque lá no Projeto Básico tem uma informação importante em relação às questões de prova, que pouca gente sabe, mas que eu vou te mostrar aqui a partir de agora. Tô aqui no Projeto Básico e aqui tem a seguinte cláusula. A contratada, que no caso é a MS Concursos, deverá disponibilizar apoio técnico e pedagógico à Comissão Examinadora do TJMG na elaboração das questões de noções de direito e de conhecimentos específicos. Ou seja, no caso dessas duas matérias aqui, noções de direito e conhecimentos específicos, que inclusive são a maioria das questões dos pontos lá da prova, quem vai elaborar as questões não será a MS Concursos, será a Comissão Examinadora do TJMG e a banca vai prestar apenas um apoio técnico e pedagógico, beleza? Já na cláusula seguinte diz que quem deverá elaborar as questões de múltipla escolha de português, informático e raciocínio lógico, aí sim será a banca organizadora. Ou seja, a maioria das questões da prova não será elaborada aí pela banca e sim pelo TJMG. Isso me deixa um pouco mais tranquilo porque diminui a chance deles fazerem aí muita bobagem na prova, beleza? Então, o fato é o seguinte, a MS Concursos definitivamente não é a minha banca preferida e também eu tenho certeza que não é a sua, mas já foi escolhida e agora não adianta chorar, não adianta reclamar. Mas e agora? O que você deve fazer daqui pra frente? Será que não é melhor você desistir? Porra, tá de sacanagem comigo que desistiu o quê? Se você realmente quer passar em um bom concurso, não dá pra ficar escolhendo banca, tá? Você tem que encarar a organizadora que vier pela frente. Faz o seu melhor e vai pra cima. E eu vou te dar um conselho aí que serve pra qualquer concurso que você for prestar, tá? Você deve focar somente naquilo que tá no seu controle, naquilo que você pode mudar, que é o seu estudo, a sua preparação. Você deve esquecer aquilo que você não pode controlar, como é o caso da organização do concurso. Você não pode fazer absolutamente nada pra mudar isso. Então, não perde o seu tempo e nem a sua energia se preocupando com isso. Faz o seu melhor, que é a única coisa que tá no seu controle. E torce, reza pra dar tudo certo. E eu recomendo que daqui pra frente você se torne um especialista em MS Concursos. Você precisa conhecer o perfil dessa banca. E pra conhecer esse perfil, você deve resolver todas as questões dessa banca de matérias que também vão cair no TJMG. E a boa notícia é que aqui no site da MS Concursos, você vai encontrar todas as provas que eles já realizaram. Você deve ir aqui em Concursos Realizados, ó. E aí, tem aqui uma lista de concursos. Você procura por algum que possa ter aí questões de português, informática, raciocínio lógico e também de direito, tá? Apesar de ser uma comissão examinadora do TJMG que vai elaborar as questões de direito, eu recomendo que se você encontrar alguma da MS Concursos, você também resolva. Não custa nada, até porque eles também vão prestar aí um apoio técnico e pedagógico ao TJMG na elaboração dessas questões. Então, procura aqui pelas provas, tá? E aí, encontrou um concurso? Vem, saiba mais. Você vai ver que aqui dentro, ó, tem aqui documentos para download, provas. Tá aqui os PDFs das provas e os respectivos gabaritos. Então, você deve obrigatoriamente resolver todas as questões que você encontrar da MS Concursos de Disciplinas que também serão cobradas no TJMG. Além disso, você também obrigatoriamente precisa resolver todas as provas anteriores de concursos aí para servidores do TJMG, tá? Para conhecer o perfil da comissão examinadora aí em relação às questões de direito e também de português, informática, enfim. Resolva todas as provas anteriores de concursos para servidores lá do TJMG. Outra coisa, se você tiver condições, eu recomendo fortemente que você faça um curso de português específico para essa banca. Porque a maioria dos candidatos, inclusive você, eu tenho certeza que nunca fez uma questão, nunca resolveu uma questão de português da MS Concursos na vida. Então, você não conhece o perfil dessa banca e essa matéria é extremamente importante. Grave isso, português pode fazer toda a diferença na sua aprovação em qualquer concurso, inclusive do TJMG. Então, não descuida dessa matéria. Você não conhece o perfil dessa banca de português. Então, você corre risco de ser pego aí de surpresa na prova. Para evitar que isso aconteça, você pode fazer um curso específico em que um bom professor vai te falar, ó, a forma de cobrança dessa banca é essa, essa, essa. Vai resolver algumas questões ali para você ver como é que funciona. E aí, você vai chegar bem preparado na prova e não vai ser pego de surpresa. E vai conseguir ter um bom desempenho de português. E assim, ó, você vai superar aí centenas dos seus concorrentes que não vão ter o devido cuidado com português, beleza? Ah, Guilherme, qual curso você recomenda de português? Olha só, eu recomendo a professora Flávia Rita, que foi, inclusive, a professora que eu estudei quando eu fiz as provas do TJMG e fui aprovado. E ela, inclusive, falou que vai fazer um curso aí específico para a MS Concursos. E assim que esse curso estiver disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo para você na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, vai para cima, faz o seu melhor, encara mais esse desafio, supera mais essa banca e você pode contar comigo na sua jornada até a aprovação. Inclusive, se você quer aumentar as suas chances de passar nesse concurso, eu recomendo que agora você assista aos vídeos que fazem parte dessa playlist aqui, que vai aparecer aqui na sua tela final. Aqui tem uma porrada de vídeo que eu já gravei e ainda vou gravar só sobre concurso TJMG. Tem dicas de estudo e preparação, recomendações de cursos e materiais, informações sobre carreira, salários, benefícios, enfim. Tem uma porrada de vídeos e eu recomendo que você assista todos eles agora mesmo. E eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, peço que você também me ajude. Para fazer isso, você só precisa clicar no joinha, deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima.